O Ladrão de Cadáveres O Ladrão de Cadáveres é o título de uma novela muito conhecida do Robert Louis Stevenson, que foi um autor muito importante para a minha adolescência, foi uma espécie de Indiana Jones da minha adolescência, um autor que escreve muito novelas de aventura e tal. E essa é uma novela em que ele... Novela não, na verdade é um conto, um conto curtinho, em que ele fala do comércio de corpos que aconteceu no final do século XIX e como esse comércio foi importante para o desenvolvimento do estudo anatômico e das ciências médicas. E eu dei o mesmo título porque é como se, no meu livro, esse comércio de corpos também, não de uma maneira tão grande quanto no livro do Robert Louis Stevenson, Esse comércio acontece, mas ele não tem nem a justificativa nobre da ciência. Ele acontece por razões ignóbeis. É um livro basicamente sobre perdas. O ano passado e o retrasado foram anos muito difíceis na minha vida, na minha esfera privada. Perdi amigos queridos, minha mãe morreu, minha filha foi morar longe, uma filha com quem eu tinha uma intimidade muito grande, uma rotina muito próxima. Tudo isso teve um impacto muito grande na minha literatura. O tema do autor, se é que ele tem algum, sempre diz respeito à sua identidade. A vida toda, eu nunca perdi uma atitude de espanto diante da ideia da morte, diante da ideia da finitude das coisas. Esse é o grande drama da humanidade. Você recebe esse bem maravilhoso que é a vida, mas assim que você começa a entender o que é a vida, esse fardo já está nas suas costas. Você sabe que você tem esse fio e a sua tarefa é esquecer disso um pouco, ao menos, para levar adiante a sua breve temporada nesse paraíso. Ele cruzou o mundo para desvendar um grande mistério e descobriu um país onde nada é elementar. Sherlock Holmes, eu acho que é isso. Eu sempre fui amante do cinema e eu sempre me vi como alguém que trabalharia no mercado cinematográfico. Isso, 15 anos atrás, era muito complicado, porque não existia uma indústria nacional de cinema. Então, quase todas as pessoas que almejavam trabalhar com cinema acabavam sendo empurradas para a televisão. Essa frustração que foi não conseguir realizar meus projetos de cinema e também sem a possibilidade de desenvolver uma coisa mais autoral dentro da televisão, eu comecei a escrever um projeto que era o Aquatofana. Mas quando eu sentei sozinha para escrever o Aquatofana, eu me vi pela primeira vez livre, sabe? Não preciso de ninguém, esse é um projeto que eu posso realizar sozinha, não dependo de budget, não dependo de produtor, de ator. Eu fui gostando da ideia, é um livro que eu escrevi quase de uma forma irresponsável, sem planejamento, eu não sabia, eu não estruturei o romance, não sabia como finalizar, como começar, mas foi assim, num surto. E quando eu acabei o livro, eu já tinha isso que você disse, sabe? Esse vislumbre, olha, eu quero trabalhar com literatura. Antes da gente nascer, alguém, talvez Deus, define direitinho como vai foder a tua vida. Essa era a minha teoria. No cinema, não existe uma ideia de autor total, mesmo porque se o filme pertencer a alguém, em termos de autoria, pertence ao diretor, não ao autor. Então, é um trabalho de troca, basicamente. A literatura, não. A literatura é você com seus demônios. E o teatro, para mim, é uma incógnita. Eu escrevi algumas peças, é onde eu sinto que eu tenho mais dificuldade, assim, de compreensão de linguagem, e é uma grande paixão. Eu ainda quero escrever mais peças, mas a ficção é a minha casa, é onde eu me sinto mais confortável. O que é a ficção? O que é a ficção? Algumas línguas eu acompanho. Eu acompanho bem o inglês, acompanho bem o francês. O resto, você tem que confiar, confiar na editora. Por isso que é importante você escolher uma boa casa editorial. É interessante você ver também como o livro vai ganhar uma pele nova. Eu gosto. Ultimamente, por exemplo, eu acho que eu tive esse despertar em relação aos autores israelenses. A Mosellon, Appelfeld, David Grossman. Eu cheguei para Israel, viajei, fiquei um mês viajando por todo o país. É uma escrita dura e uma escrita sofrida, mas, ao mesmo tempo, sem nada de compaixão. Então, isso me dá um ar fresco. A crítica que vem de fora é muito destrutiva e pode ser muito destrutiva. o blues do помcão. a s Terra bem-se do